Calma, comecei errado. Já vou deixar a minha unha da Beauty Fair pronta. Ai, Diego, mas você já tá com unha, cuida, né? Já vou deixar a unha pronta, porque já reformei todo o meu look que eu vou usar na Beauty Fair, tá? Então aqui, ó, vou colar várias coisinhas, tudo bom? Vem comigo. E deixa eu explicar pra vocês o rolê. Se eu passar o esmalte rosa, pode ser que não sobre pra gente fazer outra unha. Então, pega aqui esse brilhinho mesmo e passa, ó. Vai ficar super bonito. Porque a gente vai colocar uma mão de gel aqui por cima também. Ó! Aí, cala a boca, vai ficar bonitinho. Apliquei aqui, ó, o nosso coisinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma mão de gel em todas essas unhas pra gente vir colando os brinquedinhos, tá? Ai, Diego, mas eu não gosto de unha com brinquedinho. A gente vai começar a aplicar os babados. Eu acho que a mão de gel que eu apliquei aqui é o suficiente. A gente vai só completando, ó. Vamos colar M&M's também, tá? Vai alternando, assim, as coisinhas, tu saca? E bota laço, bota bagunça de laço. Aí, ó, fica bonito. Aí, ó. Tudo vai. Unha pronta, quer ver? Cheia de berego-dego-gis. Ai, Diego, mas eu não gosto de unha assim. É só não usar. Usa com pouco berego-dego na tua casa. Né? É simples, prático e fácil, tá? Ai, Diego, mas eu acho unhas desse estilo brega. Agora, usa antenada na sua casa. Usa sofisticada na sua casa. Eu quero usar brega na minha casa. Obrigado. Beijo.